Oi pessoal, eu sou a Reca do Pipoca Musical e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Nimona, da Noel Stevenson, nessa edição publicada no Brasil pela Editora Intrínseca. Esse quadrinho acabou ganhando um vídeo por dois motivos. O primeiro deles é que ele é putamente original e a segunda é porque tem camadas, né? E camadas são sempre legais pra um leitor faminto. Você já pode sentir o aceno da originalidade quando você vê a proposta da HQ. A Nimona não é amiguinha do herói, ela é a comparsa de um vilão. E ela não tá nessa porque a vida forçou, ela quer muito, muito, muito ser sidekick do vilão. O vilão é o Balester Coração Negro e a Nimona já chega assim, se autoproclamando assistente dele. É assim que tudo começa, mas aí ela fica meio irritada porque ela percebe que o vilão não é tão vilão assim. Ele não é tão mal quanto ele deveria ser. Ele segue regras e ela acha isso um absurdo. Ele é vilão, ele não devia ter que seguir regras. Então, sei lá, tem que invadir um lugar e você tem que passar pelos guardas. Ela quer chegar, quer matar todo mundo. Ele não. Ele diz que se tiver uma forma pacífica de você fazer isso, você deve fazer desse jeito. Você não deve machucar as pessoas. Com essa postura, vocês devem imaginar naturalmente que nenhum dos planos dele realmente dá certo. Então a Nimona, ela tá sempre ali, né, sugerindo coisas criativas e sangrentas, explosivas, pra fazer os planos dele darem certo de uma vez por todas. Mas a gente descobre que a sociedade em que eles vivem, ela é regida por uma instituição que determina, assim, os limites da vilania e do heroísmo. Então é uma parada meio engessada, assim. O herói sempre tem que ganhar e o vilão, ele sempre perde. Ele sempre volta pro aposento dele pra construir um novo plano e tentar fazer dar certo. É claro que a Nimona não tá ali pra isso, né. Então essa sociedade, essa forma como as coisas são conduzidas vai sofrendo pequenos abalos por conta da presença dela. A Nimona é uma garota super autêntica, cheia de personalidade, tem um humor bem peculiar. Ela tem um passado do qual ela não fala muito e ela também é uma metamorfa. Ou seja, ela consegue trocar de forma o tempo todo. Então ela como vilã, né, dentro dessa sociedade engessada, ela eventualmente é pega pelo herói, ela é presa por ele. Só que ela sempre consegue se safar e fugir disso porque ela se transforma em, sei lá, um tubarão com peitos. E você percebe que tem alguma coisa ali com ela que não tá certo. Ela tem essa pegada bem girl power, assim, só que inconsequente, muito vida louca. E você sente uma simpatia de cara por ela, porque ela é muito diferente. E tem esse contraste dela com o Lord Ballister, que é um cara mais frio, mais rígido, mais racional. Isso faz a dinâmica dos dois funcionar bem, eles se aproximam de uma maneira legal. E à medida que a história avança, você vai percebendo as camadas dela, porque, obviamente, nem tudo é explosão, sangue e tocar o terror por aí. Aga, quem encontra espaço pra ir trabalhando pouco a pouco alguns dos personagens e fazer você entender um pouco do passado deles, ou pelo menos por que que eles agem da maneira que eles agem. Não é nada mega pretencioso, mas você se encontra refletindo e questionando algumas coisas, como a sociedade engessada, os papéis que cada um tem nelas, e quais são as consequências de você sair desse papel, desse padrão. O Ballister é um cara muito mais apegado à ciência, enquanto a Noelle é pura magia e o embate dos dois. Apesar de eles serem parceiros nessa HQ, eles têm ali as discussões dele de ciência versus magia. Mas não é só esse maniqueísmo. Você tem ali uma ambiguidade moral de algumas das pessoas. Você vai vendo alguns traumas do passado de cada um e o poder que a escolha tem. Tudo isso é tratado de uma maneira muito original, muito divertida. Você realmente se cativa pelos personagens. De certa forma, assim como a própria Nimona, a HQ também foi se transformando ao longo do tempo. Ela começou como um projeto de TCC da autora. E depois, quando ela decidiu fazer o webcomic, você percebe que ela deixou de tentar enfiar a história toda, assim, né, nos quadrinhos. Pra trabalhar isso de uma maneira melhor e com mais qualidade artística, de roteiro, de tudo que ela podia fazer. Ela foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, claro. E a partir do momento que ela decidiu fazer o webcomic, então ela ia postando os capítulos pouco a pouco, como é o caso de Era da Ferrugem com Bifuganja, que eu falei pra vocês esses dias. E, claro, como isso é um processo que leva tempo, a autora também foi se aperfeiçoando. Então você percebe a evolução dela dos primeiros quadros até os últimos. Na forma de colorir, na forma de roteirizar, tudo. Nimona é uma HQ certa pra quem gosta de fantasia, pra quem gosta de uma proposta diferente. Acho que até pra quem, assim, não tem o costume de ler quadrinhos, graphic novels e tudo mais, é uma boa forma de começar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da Luciana Darcy, do Coruja em Teto, de Zinco Quente. Já falei do blog dela aqui pra vocês, porque os textos dela são sensacionais. Se eu comentei leves camadas da história, ela foi muito mais fundo. Ela trouxe algumas percepções muito valiosas a respeito da história, que com certeza vão enriquecer a experiência de vocês de leitura. Vale muito o seu tempo, não deixa de passar lá, o link tá aqui embaixo. É isso aí que eu tinha pra comentar a respeito de Nimona com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário. Se você já leu Nimona, se você quer ler também. E é isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo.